Fala pessoal, tudo certo com vocês? Adivinha onde nós estamos hoje? Na Lima Hobbies do Shopping Estação Na maior loja de colecionáveis do Sul do Brasil Vamos lá, virar a câmera pra vocês Olha aí galera, Lima Hobbies e Boomerang Brinquedos Uma loja em 12 duplo, olha aí pessoal A área de colecionáveis do Shopping Estação Lima Hobbies e a Boomerang Brinquedos do Shopping Estação Tudo num lugar só em Curitiba Vamos ver aqui Começar pela área dos brinquedos Já vamos lá pra dos colecionáveis pessoal Olha a instrução aqui da Boomerang Que top, olha aí E aqui já começa com os carros elétricos Olha lá Carrões aqui No valor de 4.299 Essa loja é bem legal E já começa dando de cara com essa maquete de ferro e modelismo Olha lá que top Imitando uma cidade em HO Olha que top Tem uma locomotiva G22 Dois da LL Vagões de carga Olha lá o vagão da Body Brawl lá no fundo Muito top gente Ela emita uma cidade e ferro e modelismo Vamos ver os brinquedos aqui gente O pessoal não quer ver só ferro e modelismo não Olha a Patrulha Canina Muito legal a linha deles aqui Vamos lá nos brinquedos aqui gente Que aqui também a gente já vai lá nos colecionáveis Olha lá, livrinhos A coisa aqui não é só brinquedo de adulto não Tem outros brinquedos aqui também, olha lá Pelúcia Variedade de coisas enorme aqui na loja Olha lá Linha do Pokémon Essa linha aqui tinha lá na Merangue do Jockey Olha lá Tem item que já na promoção De 299 por 269 Muito top gente Olha lá as figuras do Pokémon Muito legal Tem bastante linha do Pokémon Linha da Nerf Que é bem procurada na loja Como eu já falei nos outros vídeos Olha lá Uma linha bem completa da Nerf Tem esses dinossauros aqui Aranha Essa aranha aqui ó Bichos assustadores Da Toywang Tem tubarões Robofish Muito legal gente Linha bem completa aqui da Nerf Olha que top Muito legal Tem animais para diorama Olha lá Que acho que esses animais aqui são isso para fazer diorama Olha lá Que top Tem a linha completa aqui de quebra-cabeça Olha lá Quebra-cabeça para todos os gostos Tipos Olha lá Tem de Manhattan Tem de filhotes brincando Tempestade no mar Olha lá Catedral de Notre Dame Muito top isso aqui é a loja Nem sei se vão conseguir mostrar tudo de tão longe Tão grande que a loja é Olha lá Quebra-jogos de tabuleiro Muito legal gente Muito legal Vou ver se eu consigo editar aqui A gente faz um vídeo em cortes aqui Olha lá Tem a linha de tratores Carros para criança Olha aqui Muito legal aqui Tem tratores de caminhão-betoneira Tem escavadeiro Olha que top gente Olha lá Tratorzão da New Holland Olha lá Caminhões Tem esses tratorzinhos aqui Olha lá Mais para criança Esses ônibus aqui Olha lá É tipo ônibus elétrico Tem ônibus de turismo Eles tem LEDs Olha lá Que legal Muito legal Tem carrinho de polícia Olha lá Muito legal gente Olha lá Tem caminhão de lixo Muito legal Tem as motos Que tem som lá Olha lá Essas faz barulhão Olha lá Tá funcionando ou não E aqui Esses brinquedos do caixa Tem a linha completa Da Silvani Femmes Muito legal Olha lá Vamos ver que mais Aqui tem a linha da Hot Wheels Olha lá Hot Wheels Tá bem completa Hot Wheels Top Aqui ó Pichinhas Lançadores Essas pistas bem legais Aqui da Maisto Olha que top Gente Tem esse Building Play Da Maisto Muito legal Também Essas pistas Muito legal Olha esses grandes Aqui da Maisto Já para grandes Tem a Ferrari Da Maisto Olha que top Olha lá Esse Building Pistas da Maisto Olha esse aqui Imita uma montanha russa Coisas que você só encontra Na Lima Robins Você não vai encontrar Em outras lojas Olha aí gente Esses packs grandes Aqui de carros Muito top E o Aeroporto Olha aí Muito legal Tem esse aqui ó Guindaste Lá da Maisto Os mini Dioramas Olha aí Os mini Dioramas Da Maisto Muito legal Olha lá Linha completa De pistas Muito top Gente Agora vamos para a área Dos adultos Gente Vamos ver aqui Que tem na área Dos colecionáveis E aqui já começa A área de plot Modelismo Olha lá Variedade completa De itens Da Burago Gente Olha aí Burago Tá com uma variedade Bem completa Olha lá Lamborghini Várias minis De combis Olha esse carro Aqui retrô Olha que top Esse aqui Essa marca aqui De itó Muito top Esse aqui Olha lá Muito legal Tem esse outro Aqui ó Acho que é um bug de praia Né Show Vamos ver que mais California Action Olha lá Esse aqui eles abrem o capô Gente Olha lá Muito legal California Action Tem essa linha Aqui bem Bem top Aqui do Velozes e Furiosos Vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui Pra vocês verem Olha lá Esse é aquele escarrão Lá do Velozes e Furiosos Da Jada Toys Muito legal Gente Guardar aí certinho Aqui Linha da California Toys Olha aí gente California Toys Tem um negócio Bem legal Aqui Isso é pra quem coleciona Carrinho Olha lá Os adultos aqui Volta-se criança Olha lá Tem brinquedo pra criança também Aqui olha lá Kombi Caminhonete Olha lá Jeep Jeep Olha lá Tem Volkswagen Fusco Olha lá Muito top Gente E aqui são os kits De plástico e modelismo Né Tem o Urivel Level 4 Navio Porta-aviões Esse trator aqui Retro Gente olha lá É o level Inicial né Já veio assistindo Pincel tudo né Aqui mais itens de miniaturas Olha lá Aviões Tem esses carrinhos Aqui olha lá Tem esses Rapaz pro colecionador Olha lá Tem carrinhos Tem miniatura Tem carros Tem Ferrari Olha as Ferrari Que da hora gente Olha aí As Ferrari tão top Olha lá Olha esses aqui Da época do Ayrton Senna né Aí Red Bull Tem essa amarela Que é muito da hora Olha lá Acho que essas aqui São eles afora da caixa Olha lá Os aviões Os aviões a gente mostrou Assim lá no encontro De plástico e modelismo Olha lá Latam Delta Tam Air France Azul Tem a Ayrton Senna Também Tem aqui em cima Eles aqui Olha Tam Muito legal gente Olha lá Show Aí tem uns Tem mais kits Aqui em cima E aqui a variedade De plástico e modelismo É bem enorme Aqui na loja Olha lá Kits Muitos kits De plástico e modelismo Completos Aqui na loja Para quem procura Kits de plástico e modelismo Miniaturas Em Diecast Olha lá Variedade completa Aqui na loja Um setorzinho Só De plástico e modelismo Aqui na loja Completo Então Você encontra Só isso aqui Olha a variedade De Harley Davidson Aqui na loja Olha que top Isso aqui Harley Davidson E essas motos Acho que essas Não é temática Não né Aí para quem Colecionador Isso aqui Olha isso aqui Gente Espada Manopla do Thanos Olha lá Muito da hora E aqui também Que não pode faltar São as ferramentas Olha lá Ferramentas Os negócios Todos lá Acho que tem Decalques também Não sei Os decalques Acho que tem falta Depois a gente vê aqui Olha os kits aqui E aqui também Tem as miniaturas Menores Olha lá Inclusive Já fica o convite Dia 5 de agosto Encontro de colecionadores No Santuário Nossa Senhora de Fátima Dia 5 de agosto Das 9h E 18h No Santuário Nossa Senhora de Fátima Encontro de colecionadores Vamos Vamos estar lá Olha lá Marjorete Olha lá Que top Isso aí Tem várias miniaturas Da Marjorete Que muito legal Tem mais isto Olha lá Essas aqui Marjorete Tem bastante Miniatura legal Temáticas Olha lá Speed Racer Olha lá Tem bastante coisa Aqui olha Muito legal Uma miniatura mais linda Que a outra Volkswagen Olha lá Tem essa aqui Da Fanta Olha lá Das bebidas Retro Olha essa aqui Da Shell Que top Gente olha lá Muito linda Essa aqui Só E vem com os bolsos Preparados Aqui Gente Que aqui Não vai sair De sacola vazia Gente olha lá Essas aqui Estão bem legais Olha lá As moto Tem lembrancinha Também Não Venha com os bolsos Preparados Que aqui você vai sair De sacola Que você vai sair De sacola Cheia olha lá Coca-Cola Que como eu falei A Coca-Cola É colecionável Olha lá E tá na promoção De R$509 Por R$399 Gente E aqui são mais miniaturas Olha lá Maisto Uma coisarada toda Só Muito bem legal Tem mais carrinhos Aqui Esses são mais Para Para as crianças Olha lá Tem a Ferrari Esses kits Aqui né Olha lá Que são temáticos Tem Maitebox Maisto Muito legal E aqui Tem Monster Trucks Também né E aqui são Os veículos Urbanos Da Maisto Olha lá Ônibus articulado Tem caminhão Transportador de barcos Tem o VLT Não VLT não Tem o ônibus urbano Tem o VLT Lá de Não Esse é o ônibus articulado Olha lá Ônibus articulado Tem o ônibus E também Para você pôr na sua maquete Né Não gostou de encaixar Isso aí Vamos deixar ele aqui Por enquanto Tem carrinhos aqui Para maquete Olha lá Que da hora Olha lá Os carrinhos aqui Para maquete Olha lá Esses são Para maquete HO Placas decorativas Olha que legal Gente Olha lá Essa loja É loja do universo Do colecionador Olha lá Chaveirinhos Lembrancinhas E agora Vem o dia dos pais Né Que eu não Eu ia Não deixar De gravar esse vídeo Aqui Antes do dia dos pais Olha lá Figuras de heróis Olha lá Vamos vir mais perto Aqui Figuras de heróis Olha lá Na Marvel DC Batman Olha lá Funko Pop Muito top Gente Olha lá Canecas Temáticas Olha lá Show Figuras de Star Wars Olha lá Olha lá E lá em cima Gente Que o pessoal Sempre põe lá São Os autoramas Olha lá Os autoramas Da carreira Figuras do Darth Vader Não Esses aqui são Do Harry Potter Olha lá Harry Potter Mais linha do autorama Lá Era um modelismo Eles não estão trabalhando Mais não Né E olha Quando a loja Era no outro lado No outro lado Tinha uma pista De autorama Gente Muito legal Aqui já começa A linha de ferro Modelismo Gente Olha lá Os Aqui tem Material para sua maquete Olha lá Grama Tem as casinhas Olha lá Tem a árvore Tem a grama Mas você vai construindo Sua maquete Igual fica da loja Olha lá Tem a cabine Sinalização Tem a estação Plataforma Tem a Acho que é o Depósito de óleo Né Esses aqui são Da Fratesque Olha lá O portal do túnel Aí tem as vegetações A pedrinha Olha lá Pedrinha Deixa aqui Aí tem a caixa d'água Olha lá Aí você vai construindo Sua maquete Até aumentar Expandir Olha lá Tem as árvores Tem as montanhas Tem os carrinhos Olha lá Os carrinhos Que eu acabei de mostrar Né Olha lá E assim Vamos entrando Sua maquete Olha lá Aqui são uma parte Dos produtos De ferromodelismo Olha lá As identificações Montadas Olha lá Correios Galpão de locomotivas Casinhas O prédio do SAMU Portal de pontes Olha lá Tem bastante opção Aqui ó Aí tem os vagões Olha lá O carro O refrigerador Da rede ferroviária Tanque da Petrobras Olha lá Lá no fundo O HPT Esse HPT Da Rumo Olha lá Eu acho que Esse aqui Não HPT da Rumo Não Os dois são HPT da Rumo Olha lá O tanque Da Petrobras E esse aqui É o lançamento Gente Olha lá O vagão TCT Da FS Da Rumo Olha lá E agora Os mais legais São os locomotivas Olha lá A RS-C3 Da CPTM Agora vai lançar Mais uma Da CPTM Olha lá A C30 Da MRS Muito top Essa A V8 Da Fepaz Olha a outra aí A C44I Vamos ver Vamos ver aqui Os LEGO Gente Olha lá O LEGO Tá com bastante Variedade Aqui Gente Olha lá Esse aqui É bem legal Gente Olha lá LEGO City Space Baseado na NASA Outer Space Camp Olha lá Esse aqui Tá bem legal Gente Olha lá Bombeiros Esse aqui Da Estação de Trem Olha lá Muito legal Esse aqui 907 peças Tem os menorzinhos Aqui 281 peças Tem o menorzinho Tem os Do bombeiro Tem esse aqui Da promoção De 299 Por 279 Tem esse aqui A partir de 4 aninhos Olha lá Tem o Poço Salva Vida Tem esse do Mercadinho de Agricultores Esse do Espaço Olha lá E aqui já tem E aqui já começa Os grandões Os mais caros Olha lá Harry Potter Esse do Harry Potter Gente Olha lá Muito top Esse aqui Olha lá 971 peças Muito top Esse aqui Ninjago Tem Ternos Esse novo do Harry Potter Aqui Esse novo aqui 349 peças Minecraft Olha lá Tem esse do outro Minecraft aqui Esse do Harry Potter É bem legal também Lembra bastante A cena lá Da Universal Studios Lá A vila lá Do Harry Potter Que mais Ninjago Esse do Buzz Lightyear Aqui já tem Os mais baratinhos Da Marvel 199 Infinite Saga E tem aqui Já começam os mais caros Tem esse do Homem-Aranha Olha lá 229 Já começam os mais caros Star Wars Trator da John Derry 390 Speed Champions Aston Martin Esse Batmobile Esse Batmobile Muito da hora Muito da hora É o da Technics Moto da Harley Davidson Muito top Isso aí 1199 1023 peças Olha esse Porsche Aqui Muito top Aqui já começam os mais caros Os maiores Olha lá Esse McLaren Formula 1 Muito da hora Tem aqui Lego do Avatar Que como eu falei Fez bastante sucesso Nos cinemas Esse aqui Do Caça Fantasmas Olha que da hora Gente Olha lá 2352 peças Esse aqui Um dia Quando eu tiver Um dia Eu vou pegar um desse aqui Um negócio desse Olha aí O quadrinho do Batman Lá Com o Coringa Alerquina Lá E esse aqui Só que ele Com as cabeças Tem até o Batman clássico Dos anos 80 Né Não sei E aqui já são os Legos Menores Olha lá Harry Potter Carruagem Buzz Lightyear Tem esse menorzinho Aqui do Batman A partir de 4 anos Creator 3 e 1 Essa motinha Aqui do Creator Né Esses menorzinhos Aqui do City Que eu achei bem interessante Pode presentear de aniversário Sobrinho ou neto Né Olha o Lego dos Minions Que legal A partir de 4 anos Tem esses aviãozinhos Aqui dos Minions Muito legal Esse Lego Esse Lego da Kobe Aqui ó Que da hora Gente ó Não é Lego Mas é esse aqui Encaixa no Lego Também Olha lá Ele também é bem legal Interessante Também ó É preço menor Dos Legos grandes Olha lá Quantas peças Cadê 640 peças A partir de 3 anos A mais Olha lá Show Também esses Que são os compatíveis Com o Lego Olha lá Tem a Kobe Tem a Block Brink A Xalingo Muito legal E aqui também Tá linha de carros Gente Olha lá Carros Mega tapete Olha lá Esses tapetes aqui Pra brincar de carro Né Aqui a linha do Bud Lightyear Da Disney Olha lá Hot Wheels E Aqui a linha do Thomas E seus amigos Né Olha lá Tem os trenzinhos do Thomas Esse aqui são a pia Né E Aqui também Linha da Marvel Gente Olha lá Marvel Olha aqui as caixas básicas Esqueci de mostrar pra vocês Essas caixas básicas Gente Olha lá Isso aqui não pode faltar Pra você iniciar no ferromodelismo Olha lá Caixa básica É meu primeiro trem elétrico Olha lá Essa aqui é a Companhia Paulista Olha lá Companhia Paulista Com a Maria Fumaça Né Olha lá Só que eu queria tirar pra vocês verem aqui Faltou aqui A caixa básica O cargueiro da Rumo Olha lá Que top Tem a caixa básica da Rumo Olha lá Dá pra não derrubar os negócios Aqui Esse aqui Consolidation A Maria Fumaça Da Rio Grande Western Esse aqui é o relançamento Que a Fratesque Você sabe Tira tudo de catálogo Mas Relança os produtos Olha que da hora Legal é isso Tem o virador de locomotivas Olha lá Se você quer fazer um pátio Assim na maquete Olha lá Tem o virador de locomotivas Ele tá saindo por 334 Gente Olha lá Tem o expressos O expressos de passageiros Da MRS Olha lá E Muito legal Gente Olha lá Mas tem caixa básica Pra você Ideal pra ter uma da sua ferrovia Pra todos os gostos Olha lá Tem Só tem Acho que tem da Não tem da LL não Que é a ferrovia aqui do Paraná Não sei É E tem pra criança Também tem esses Tem esses trenzinhos aqui Olha Kids Express Que a gente mostrou lá Na Tony Toys do Jockey Olha lá E tem esse outro aqui Que é maiorzinho Olha lá Fantasia Train Olha lá E também gente Não vou falar o nome desses Vocês não Que esse você sabe Olha lá Esse todo mundo já sabe Olha lá Ferrorama XP100 E aqui embaixo Ferrorama XP300 Esse aqui é dos clássicos Gente Olha lá Clássicos da Estrela Só quem teve um desse Vai poder dar pra uma criança Olha lá E aqui Skate de dedo Gente Olha lá Skate de dedo Olha lá E esses carrom com bustão Gente Olha lá Da Maisto Olha lá Top né Vamos virar a câmera pra vocês aqui E se despedir de vocês Beleza Então gente Se inscreve lá no canal Ative o sininho de notificações Pra não perder novos vídeos E valeu gente Abração Fui E valeu gente E valeu gente E valeu gente E valeu gente Obrigado.